Alô você, tem finais neste domingo na RDTV, aqui tem mais emoção. Primeira Copa Regional ABBRT de Futsal, categorias de base. As grandes finais acontecem neste domingo a partir das nove horas da manhã em sete categorias. E você acompanha todas ao vivo pela RDTV. Vem com a gente, aqui o Futsal tem muito mais emoção. Neste domingo, dezesseis de julho, esperamos você!